Fala galera, você está no GameplayRJ, quem fala com vocês é o David Jones e finalmente chegou o Titanfall galera, sim, vocês estão vendo o Titanfall no Xbox One, eu comprei para o Xbox One, não comprei para o PC, porque como eu falo para vocês, eu prefiro jogar em videogame, já que o meu PC fica trabalhando o dia inteiro E é o seguinte, tem muitos tipos de modos que a gente pode fazer aqui no Titanfall, o primeiro eu escolhi que eu vou jogar um Team Deathmatch, aqui chama Exaustão em português, mas é Atrition em inglês Eu vou explicar algumas coisas básicas para vocês do Titanfall durante o jogo, então não esperem que eu faça um bom desempenho, porque eu não vou fazer, já que eu vou ficar explicando as coisas para você E porque vocês vão conferir que a minha barrinha vai ficar no 1, eu estou jogando, eu não sei o que é, eu testo minha conexão, fica 40 de Mega de Download, 3 de Upload e a barrinha fica 1 E não sai do 1, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer, se alguém souber, fala para mim, eu não sei, eu não sei o porquê, o que eu tenho que fazer para aumentar esse negócio, porque é complicado jogar assim E aí o que eu estou fazendo, eu estou evoluindo cada arma que eu tenho para o level máximo, eu já evoluí a Smart Pistol para o level máximo, então é ela que eu vou mostrar para vocês hoje, por isso o título Smart Pistol Eu vou mostrar aqui as coisas que eu já consegui para vocês Eu personalizei esse piloto aqui com a Smart Pistol, que está no máximo, quer dizer, não está no máximo, não, falta essa aqui para liberar, mas só que isso aqui eu não acho muito relevante Porque o bom é a mira melhorada, que você sabe que essa é aquela arma que mira sozinha, então ela vai mais longe e tem a cadência de tiro melhor Realmente é muito boa, as armas são muito boas, assim, no geral todas elas são muito boas É que também tem poucas armas, né, se tivesse alguma ruim isso é complicada Hoje vai ser dedicado a Smart Pistol, tá certo? Eu tenho aqui a habilidade tática que eu coloco, eu gosto do estimulante em vez do camuflagem, eu prefiro correr mais rápido ou para fugir de um titã ou para chegar em algum ponto específico Essa habilidade, ela te dá mais velocidade e regenera sua vida por um curto período de tempo, mas pode usar mais uma vez E ela é muito boa principalmente para Domination, Captive the Flag, eu prefiro ela do que camuflagem Eu ainda não tenho sonar ativo, que também é muito bom, mas eu ainda não liberei, tem que liberar com outras coisas Explosivos eu gosto de usar granada, é... de fragmentação normal, tem outras opções, mas eu gosto de usar frag grenade O kit aqui eu uso... é o... tem algumas opções, na verdade é essa aqui que eu quero Sala de energia que aumenta a capacidade tática Eu gosto desse detector de soldado, tá alguma coisa diferente aqui E eu uso a arma anti-titã, essa sidewinder, que é a metralhadora, tem outras duas que eu ainda não liberei Então eu não sei, talvez ela seja melhor, tá certo? Mas essa sidewinder aqui, ela é uma metralhadora que atira um titã e eu gosto muito dela Porque assim, né... é aquela parada, cara, as armas desse jogo são muito diferentes, né? Então não tem arma ruim, todas são boas, depende do seu estilo E a minha arma do próprio titã, né? Que eu vou mostrar pra vocês aqui Que eu... é... esse aqui, né? Exatamente, é esse titã É... essa aqui, que é a metralhadora, mas já tem outras opções Aí eu tô fazendo aqui, eu vou ler pro máximo essa arma aqui também Que tá com capacidade de carregador estendida e tal Então vamos começar, vamos jogar o clássico Eu vou... tem várias opções, eu vou fazer... é... Sei lá, vão comentando aí o que vocês querem que eu faça pra ficar melhor Hoje eu vou jogar Exaustão, que é o famoso mata-mata Que eu acho bem legal pra gente começar Eu só vou usar a Smart Pistol pra gente ver as diferenças Pra gente ver o que é bom e o que é ruim E vou esperar aí download na missão Bom, como vocês podem ver, já demos load E vamos começar na fase aí, já tá lotada Eu tô no servidor do Brasil, ou seja, só vai ter brasileiro Isso é bom porque... é... Se eu fosse jogar com o servidor dos Estados Unidos Eu ia ter gente com conexão muito melhor do que a minha Então eu não ia ter a mínima chance Aqui, por mais que tenha gente com conexão melhor que a minha Não é tão melhor quanto a dos americanos, entendeu Eu juro pra vocês que é bem desanimador jogar com isso aqui Você furar o cara todo só da headshot Aí vira que o Khan dele não tomou nenhum tiro É foda, sabe Vamos lá, meu Deus, calma aí que o volume tá alto Eu personalizei esse aqui Primeiro um, tinta personalizado um, vambora começar Vamos lá Vamos lá, começa... O parkour é muito foda nesse jogo, cara, eu vou te falar A smart pistol é muito boa também Que nem... assim, todas as armas são muito boas Não... sempre mate os bots, tá? Nunca deixe de matar os bots Nunca deixe de matar os bots, tá certo? Olha a minha conexão, uma barrinha Infelizmente... o bot é uma coisa que atrapalha nesse jogo Eu vou falar pra vocês, cara Porque... é... você não consegue jogar sem matar bot, tá ligado? E assim, eles dão um... tipo assim, eles dão um... cada bot que você mata dá um attrition point Se você mata uma pessoa, ela dá quatro Se você mata um... Se você mata um... opa, seis de nível Se você mata um titã, você ganha cinco attrition points, tá certo? Olha, olha, olha isso a festa que eu tô fazendo aqui, cara Ah, matou Eu tava na hora de recarregar Isso aqui é aquele... você tem que conseguir mais attrition point Então os bots dão muito ponto, cara Eu... sei lá, cara Eu... 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 Ai, minha... eu aperto e boto errado Morre! É matei ele, mas eu explodi Né? Ah, tinha um cara atrás de mim Ué, essa fase aqui é maneira, cara Ai, ui, o cara lá Tô em primeiro no meu time Como é que a gente tá? Uma barrinha, cara, na moral Eu juro pra vocês que eu acho... é uma vergonha pra esses caras que tão de barrinha cheia Tá perdendo pra mim Juro pra vocês Eu devia ficar em último em todas com esse nível de conexão aqui, cara Vamos lá, a smart piece tá muito boa, cara Não, não, não Ah Eu já tinha atravessado, tá ligado? Só que aí na... Ah, o cara entrou no titã Ainda falta um pouco pro meu vir Ah, lá, me passaram Essa fase é muito pequena, mano Yeah Pô, tá equilibrado Aí um segundo, vai vir meu titã aqui Vamos lá Chamou E aí vai começar a bagunça daqui Titã contra titã É bem complicado Eu achei esses titãs sinceramente muito genéricos, sabe A diferença entre os três titãs que tem é praticamente nula O que é bem lamentável O que é bem lamentável Você viu que eu brotou um lá já, né Mata Mata Ah, mentira que eu não ganhei nenhum assist Caraca, eu praticamente lutei contra o titã sozinho, cara Vamos lá Vamos lá Não sei se é inimigo, não sei se é amigo Tá vendo Só Você vê como é que a gente acha pouco piloto na parada E tipo, matar o... Ah, fugiu, né, bonitão Ah, morreu já Olha, olha os botes Ah, não Ah, tem um piloto Ah, tem um piloto aliado em cima Tá vendo, legal isso É, tem uns challenges que precisam fazer isso, sabe Que tem que ficar com o piloto em cima de você Opa, damage core, eu vou dar mais dano Pô, cadê o cara? Pô, damage core, eu vou dar mais dano Tá ligado Entra aqui Cura ele Mata, mata Não, não, não Vou matar Eu vou matar Ah, droga, o cara conseguiu fugir, eu explodi Vamos lá Píloto, seu tito vai estar pronto em dois minutos Eu vou matar Vamos ver o tempo que demora pra eu atirar e os caras efetivamente morrerem Pai, vai retirar Pai, vai retirar Quem que vem me atirando ali, um cara ali Não é bom, rapaz Não, não, não me assustou Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! O inimigo está atingindo! Ok, seu Titan vai estar pronto em 60 segundos. Vamos lá! Vamos lá! Não posso me meter com esses Titãs aí, tem que esperar o meu chegar, né? Beleza, o Titan está pronto em 30 segundos. Ei, seu Titan está pronto para ir! Está no caminho! Estão correndo de tempo, mas o inimigo está perto. Tem que entrar em frente. Vai, derruba! Derruba! Filha da Mãe! Ai, consegui! Matei ele, ganhei... Matei, mais um piloto! Carrega! Fica ligado que o barato é louco! Aqui, amigo! Amigo também! Caramba, eles estão ganhando, cara! Nossa, eu pensei que a gente estava dominando! Pô, cadê os caras? Mata! Isso! Matei o cara que está em cima do meu amigo ali! Vem! Mete a cara aqui, alemão! Vem! 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 Matei mais um! Ótimo! Damage core! Vamo lá! Pô, ele perdeu, cara! Que sacanagem! Eu tenho que matar esse cara aqui! Pô, assistência! Eu fiz tudo, pô! Eu tenho que ir pra nave! Mata o cara ali, pô! Mata! 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 Isso! Fiquei lá pro ponto do mapa! Sai! Sai! Sai do Titã! Sai do Titã! Ai, não! Hum! O cara matou lá! Tudo bem! Pô! Fiquei em segundo com 4 pontos! Ai, na moral! Isso é uma vergonha! Todos vocês jogam contra mim! Vocês me dão vergonha! Eu tô com uma barrinha e eu fiquei em segundo com 4 pontos abaixo do primeiro! Isso é uma vergonha! É o que eu digo pra vocês! Meu Deus do céu! Na moral! Com delay lega os cacete! Quase que eu ganhei! Se eu matasse aquele bonitão ali, eu ia ficar em primeiro! Infelizmente nosso time... Nossa! Olha isso, cara! Olha o nível dos caras ali! Ah, então a gente jogou com menos um! Tá vendo o nível do cara ali? Tem outro ali! Nossa! Dois lamentáveis ali no nosso time, eu vou te falar! Um morreu 4 vezes! Assim, do 30 pra cima ficou até razoável! Os caras tiveram, pô! 5 lutando! É! Vamos ver quanta experiência que a gente ganhou! Eu acho que o melhor meio de ganhar experiência é ou pelo Capture the Flag ou pelo Atrition no início, porque você vai liberando... Caraca! 20 mil de desafio que eu ganhei! Eu nem sei os desafios que eu fiz! Quanto que eu fiz de XP? Passei 2 níveis quase inteiros! Sei lá! Consegui um monte! Toda vez que você completa esses desafios, você ganha XP! Né? Então, é... Eu gosto de jogar o Atrition por causa disso! Porque você ganha muito ponto! Porque praticamente tudo você ganha matando o inimigo ou o bot! E você mata muito inimigo na Atrition e no Capture the Flag! No Titan! Last Titan Stand! Last Titan Stand! Você só mata Titan! E ó! Liberei mais duas coisas aqui! Depois eu vou conferir essas armas! E a gente vai vendo! Bom galera! Esse foi o meu primeiro vídeo Titanfall! Uma amostrinha pra vocês! Joguei direitinho até! Eu vou aprendendo! Hoje foi com a Smart Pistol! Amanhã eu provavelmente vou jogar de rifle! Tá certo! Eu quero ficar variando as armas! Cada vídeo que eu faço com uma arma! Eu devo fazer um segundo vídeo Titanfall hoje! Com o modo história! Tá certo! Galera! Muito obrigado a todo mundo que assistiu! Se vocês gostaram não esqueçam de se inscrever no meu canal! Vídeos novos todos os dias em vários horários! Clica no gostei! E adicione os vídeos favoritos se você gostou! Muito obrigado a todo mundo que assistiu galera! Até a próxima! Com mais um jogo! Com mais um vídeo! Valeu! Tchau! 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 Tchau!